Em um jogo nervoso e com as duas equipes em momentos de dificuldade, o Cruzeiro levou a melhor sobre o Sampaio Correia, no estádio Castelão em São Luís. Com o gol de William Podker expulso no segundo tempo, o time venceu por 1 a 0 e praticamente se garantiu matematicamente na Série B do Brasileirão. O Sampaio mantém a fase na Série B e se distancia ainda mais da briga pelo acesso. Legenda Adriana Zanotto